No fim do cerco de quase dois meses que as forças do Grupo Estado Islâmico impuseram à cidade síria de Koban, o cenário é desolador. Outra hora, com cerca de 50 mil habitantes, a cidade situada perto da fronteira com a Turquia é praticamente um gigantesco monte de escombros onde, contudo, vivem muitos dos que não conseguiram fugir. Entre os que ficaram, está uma mulher curda que perdeu uma das filhas ferida durante um bombardeamento. Fomos atingidas por um morteiro. Eu carregava as minhas duas filhas que foram feridas no meu colo. Uma delas foi enviada para a Turquia e morreu lá. Trouxemos o seu corpo para cá e sepultámos-lo em Kobana. As autoridades locais estimam que cerca de 2 mil habitantes, na maioria curdos, ainda permanecem na cidade. Muitos outros conseguiram sair, mas a entrada em território turco é difícil porque Ankara já acolheu mais de 160 mil sírios fugidos da guerra. Os turcos tratam-nos mal. Não nos deixam entrar e regressar. Não nos deixam alimentar. Nada, nada. O IPG envia-nos pão e alimentos a partir da cidade. Entretanto, a ONU suspendeu o auxílio humanitário por falta de recursos financeiros. No seu maior apelo humanitário de sempre, as Nações Unidas solicitaram o auxílio no valor de 3,74 mil milhões de dólares. Tentas também passou. Mauro de잖아.